Olá, pessoal! Trago pra vocês hoje cama de gato, feito com jeans velho e brim. E o enchimento também é tudo com sobrinhas de retalho, tudo muito simples, fácil de fazer. É uma ideia pra vocês fazerem aí a caminha de gato, né? Espero que vocês gostem e façam. Vamos lá, vamos pro passo a passo. Então, vamos lá, pessoal. Tô fazendo um quadradinho aqui de 13 por 13, mas vocês podem fazer qualquer tamanho, né? Então, eu vou cortar uma quantia que eu acho que vai dar pra fazer a caminha de gato, né? A quantidade que eu tenho aqui vai dar pra fazer três lados e um lado vai ser quase inteiro de jeans. Vocês vão me acompanhar e vão ver como eu vou fazer. Então, é super simples, é uma ideia legal aí pra vocês fazerem, pra quem tem gatos, né? Eu não tenho gato, mas minha filha tem, então, eu tô fazendo pra ela. Então, vocês vão me acompanhar aí passo a passo como eu vou fazer, tá bom? E aí 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 Então, olha só, eu vou separar as cores que tem tonalidade diferente, vou fazer fileirinhas de quatro, Depois eu vou unir, depois eu vou unir pra formar um quadrado, né? Pra gente arredondar as pontas e cortar e costurar. Então, vocês vão me acompanhar aí que é super simples de fazer. E aí E aí E aí Amém. 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 Então, pessoal, olha só como ficou. A gente vai colocar direito com direito e vamos fazer uma marcação que eu vou arredondar as pontas, né, pra não deixar ali quadrado. Vou pegar meu giz e vou arriscar assim, ó, só pra arredondar, né, os cantos. É bem simples. Amém. Amém. Então, as tiras são sobras que eu tenho de jeans ali e eu vou costurar, vou dobrar como se fosse uma bainha e costurar, pra mim, colocar na caminha. Então, vocês vão me acompanhar lá passo a passo. Eu vou fechar primeiro as caminhas pra depois colocar. Mas você pode fazer diferente. Você pode primeiro fazer as tiras, encaixar dentro, depois costurar tudo junto, tá? Eu não quero assim porque elas são grossas, então, eu vou costurar tudo primeiro. Vou cortar o excesso, deixar aquela abertura pra desvirar. E daí, eu vou costurar minhas tiras e vou abrir onde eu quero, ali bem certinho, pra colocar as nossas tiras pra pendurar. Mas, então, tem duas maneiras de fazer. Sempre eu faço as tiras primeiro e já encaixa certinho onde eu quero. Então, hoje eu tô fazendo diferente. Pra vocês verem que também dá pra fazer. Tem várias maneiras de você fazer com tiras, né, como eu tô mostrando aqui. Então, vamos lá? Vocês vão me acompanhar aí. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém. 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 Então, eu já fechei, né? Fiz a costura ali, a máquina, onde eu fiz o enchimento, daqui eu deixei a abertura. Agora, a gente vai fazer o acabamento em cima ali, com as tiras, pra pendurar. Você pode fazer um nó também, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar um retalhinho ali de 7 por 12, vou colocar frente com frente. Vou fazer uma costura com retrocesso, e vou fazer a mesma coisa com as outras duas tiras. Aí, eu vou virar e vou costurar. Vocês vão me acompanhar aí, bem simples. Amém. 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 E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.